Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, a gente sabe que na internet a gente sempre tem esse papo de segurança, cuidar de onde você clica, não abra o e-mail de qualquer um. E sabe, esses papos que eles sempre passam para a gente, sejam nossos pais, sejam peritos, sempre advertindo a gente para a gente tomar cuidado com a internet. Mas olha galera, a gente não pode confiar hoje nem no YouTube. Pelo contrário, a galera mal intencionada está tão bem preparada, tão esperta, que eles estão fazendo esquemas que estão literalmente hackeando e roubando canais gigantescos por todo o YouTube. A gente está falando de canais de centenas de milhares de inscritos que estão desaparecendo instantaneamente. Os seus criadores não tem o que fazer e esses hackers estão utilizando esses canais para poder roubar milhares de milhares de dólares de pessoas inocentes que estão caindo nessas fraudes. Então galera, quem fala que vocês é o Lion da Central. E agora eu e o Ai, a gente vai trazer para vocês um vídeo que... Cara, a gente começou pesquisando esse tema por um canal BR que tinha perdido o seu acesso ao canal, que ele tinha sido hackeado. E a gente acabou descobrindo aqui que o buraco é muito mais fundo e muito mais perigoso do que você sequer imagina. Pois é cara, a gente começou como você disse por um canal e a gente acabou chegando numa rede, numa fraude gigantesca de um grupo hacker. Não sei se é um grupo ou uma pessoa que está fazendo, provavelmente é um grupo de tão grande que é essa fraude. E cara, eu estou até agora abismado o nível de qualidade da fraude, tá ligado? Porque isso aqui, a galera que caiu, não é tipo assim, ah, o cara caiu porque era burro. Mano, foi muito bem feito o Lion, é impressionante, velho. Na moral, é revoltante, tá ligado? A gente vai passar tudo para vocês e a gente vai debater sobre isso e claro, explicar toda essa situação. Exato, então galera, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nada, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a gente ficou sabendo do caso, do youtuber Outro Castelo, é o responsável pelo canal, é o Mateus Six. E o que aconteceu foi que a gente ficou sendo indicado nas nossas redes sociais, que ele havia perdido o canal dele, que ele havia sido hackeado. E de fato, entrando no Twitter do Mateus Six, o responsável pelo canal Outro Castelo, a gente vê essa postagem. Meu canal foi roubado, tinha YouTube, meu Deus, não consigo mais acessar ele, alguém me ajuda. Isso foi postado no dia 5 de novembro e no mesmo dia o próprio YouTube respondeu dizendo, Oi, Mateus, só para confirmar, você está conseguindo fazer o login na sua conta do Google? Ficamos no aguardo. E ele diz que sim, ele até trocou a senha, mas isso aconteceu. E ele indica ali, ele mostra a imagem, que o que aconteceu foi que um dispositivo está conectado da Bielorrússia, um outro país, e o acesso dele foi alterado. Dizendo que o Mateus, que é o criador do canal Outro Castelo, agora não tem mais acesso e não é o proprietário do próprio canal que ele criou. Desde então, ele postou um outro tweet, dizendo que ele já entrou em contato com o próprio YouTube e aparentemente um russo estava vendendo o canal dele. Mais adiante, ele ainda postou, dizendo que pede que, por favor, não denuncie o canal dele, pois ele já está falando com a galera do YouTube para resolver esse problema, e agora é só uma questão de tempo. Cara, o que está acontecendo aqui, parece ser um esquema de russos que conseguiram acesso ao canal dele, mas, mano, não é só o canal Outro Castelo, que é um canal, por sinal, muito grande, com mais de 150 mil inscritos. O grande problema é que, por exemplo, você abre o canal Outro Castelo, agora, ao entrar no URL dele, você se depara com vídeos de Tente Não Rir. A gente tem aqui um compilado de Tente Não Rir, que foram postados nos últimos dias, e o nome do canal dele foi mudado para Woa Papa Meme, com desenhos aleatórios, esses vídeos têm sentido. Sendo que, uma semana atrás, ele estava fazendo seus vídeos de piores jogos de terror, jogos do Mario, piores jogos de zumbi. Então, assim, você vê que, claramente, era um canal de jogos, e, do nada, se transformou em um canal de momentos engraçados com esse nome. Você comentou aí que os caras estão hackeando e vendendo, né? Até tem uma imagem de um site russo com o preço dos canais, e o nome Outro Castelo estava nessa print, né? Então, aparentemente, o cara conseguiu vender depois que roubou a conta dele, e é esse cara aqui que está fazendo vídeos agora aleatórios de Tente Não Rir, tá ligado? Então, tipo, os caras estão criando um mercado... Não, e outra, os caras estão criando esse mercado de vendas de canais, mas a gente achou que isso aqui era o máximo que essa fraude poderia ir, tá ligado? Mas o bagulho é muito pior, né, Mario? Exato, porque esse print que mostra o Outro Castelo sendo vendido em um website russo, mostra também o canal do Marco Style, e é aqui que a coisa começa a ficar muito mais profunda. O canal Marco Style é um canal de gaming americano, focado em trazer conteúdo de alguns jogos looter shooter, e é um canal de, na época, mais de 400 mil inscritos. E o que aconteceu foi que, duas semanas atrás, o canal dele foi hackeado, o nome foi mudado, o conteúdo dele sumiu, todos os vídeos dele desapareceram, ele perdeu tudo, ele foi nas redes sociais e pediu ajuda também ao YouTube. E, cara, depois de duas semanas, ele postou, ontem mesmo, um vídeo, como o meu canal do YouTube foi hackeado por duas semanas. E no vídeo, o Marco Style conta a história dele, que ele recebeu um e-mail com uma proposta de negócios, de uma empresa que queria anunciar com ele, queria pedir informações, contato, gostaria de poder programar uma reunião, e gostaria de anunciar no canal dele. Os e-mails foram bem convincentes, e ele acabou clicando em um link para acessar o website deles. A questão é que aquele link, toda aquela conversa, era uma encenação, era uma fraude. Ao clicar no link, ele foi redirecionado para um website falso, muito bem feito, de acordo com ele, por sinal, que era um website bem acreditável. No momento que ele entrou naquele website, os hackers conseguiram pegar as informações do Google dele, conseguiram pegar as informações da conta do Google, histórico, cachê, senhas, whatever. E aí, a partir do momento que ele clicou naquele link, os hackers tiveram acesso a toda a sua conta do Google, Gmail, YouTube, whatever. E aí, a partir desse momento, eles foram, acessaram o YouTube dele, adicionaram uma outra pessoa, como também sendo proprietária do canal Marco Style, e após isso, eles removeram o acesso do Marco Original. Inclusive, cara, para te ver como os caras eram bons lá, é só um detalhe, que eles conseguiram acessar o canal dele, colocando o canal como outro proprietário. Porque o YouTube, quando você tem um canal, você pode colocar duas, três contas anexadas, tá ligado? Para não ter que ficar, tipo, toda hora colocando um e-mail e uma senha diferente de novo, entendeu? E aí, os caras pegaram o canal dele, conseguiram acessar, só que eles acessaram, segundo ele, sem a senha dele, tá ligado? Exato. Isso que é o mais impressionante, porque quando você coloca uma outra pessoa, porque, por exemplo, aqui na Central, eu tenho duas contas no YouTube. A da Central e a minha estão associadas, entendeu? Quando eu quero usar o meu YouTube pessoal, eu uso. Quando eu quiser usar o da Central, também uso. Então, tipo, os caras conseguem acessar a conta sem a senha dele, e aí, de acordo com ele, eles pegaram essa outra conta que eles colocaram, como família, digamos assim, e deletaram a dele, tá ligado? Então, tipo, os caras ficaram com acesso total ao canal, sem uma senha, velho. Isso que é o mais impressionante. Isso é o mais assustador, né? É uma falha gigante do YouTube, digamos assim. Tipo, não digo falha, entre aspas, porque, tipo, poderia ter uma forma melhor de você gerenciar a sua questão de senha no YouTube, né? E é pra você ver o perigo que a gente tem. Os caras conseguem ir, tomar o seu canal do YouTube, tirar o seu acesso, sem nem ter que digitar a sua senha, sem ter a autentificação de dois fatores. Então, a gente percebe que a segurança do Google tá mínima, tá baixíssima, tá horrível. E isso aconteceu não só com o Marco Style, que o Marco Style é um dos maiores YouTubers que foram, né, alvos desse scam, né? Dessa fraude. E muitos YouTubers da gringa, Upper Ashland, The Quartney, Clean Price Gaming, falaram sobre o assunto, tentaram chamar a atenção do YouTube pra isso, pra ajudar ele. De fato, o YouTube conseguiu ajudar e ele recuperou o seu canal depois de duas semanas. Mas, nesse período de duas semanas... Esse trago tava feito, né? Muita coisa aconteceu, galera. O canal dele foi mudado. Ele perdeu todos os vídeos, os vídeos foram privados, todos os vídeos. E o nome do canal, a arte do canal, foi modificada. Agora não era mais Marco Style Gaming. Agora, o nome do canal dele era Brad Garlinghouse. E a gente tinha a foto de um cara que parecia ser um executivo. E o que ficava acontecendo é que ficava se tocando live streams no canal dele. Live streams falando sobre criptomoedas, economia e doação de dinheiro pra poder participar de um esquema de pirâmide. E, cara, a gente tava falando de mais de 10 mil pessoas que entraram na live stream dele. Porque, o que acontece? O hacker foi lá, mudou o nome do canal, mudou as informações e iniciaram live streams diárias. As pessoas que eram inscritas no canal do Marco Style não sabiam que o canal do Marco Style tinha mudado. Eles não receberam notificações, não receberam novidades. Simplesmente apareceu ali no seu comentário usar live stream. Então, as pessoas iam, clicavam e se depararam com live streams como essa que você tá vendo, galera. Essa é uma live stream falsa. Essa é uma live stream forjada. O que a gente vê ali são atores que estão fingindo ser empresários, que estão discutindo sobre negócios. E criptomoedas, é aqui que mora o perigo, criptomoedas. Dizendo como eles estão movimentando dinheiro, estão ganhando dinheiro com criptomoedas, como criptomoedas é um grande mercado. E aí a gente tem links, URLs, que são códigos pra você acessar esse URL, doar dinheiro e em troca, de acordo com a live stream, você vai estar doando dinheiro e por sua contribuição você vai imediatamente receber 10 a 30 vezes o valor que você doou devido ao sistema de pirâmide. Você vai, envia seu dinheiro, compartilha a live stream, manda o link para outras pessoas, e em troca, o sistema garante que você vai receber o seu dinheiro de volta por meio de outras pessoas que vão doando. Então o sistema de pirâmide, eu dou, recomendo pro White, que recomenda pra uma amiga, e eu vou ganhar do White e da amiga. Sendo que na verdade, eu nunca vou ganhar meu dinheiro de volta. Isso tudo é mentira. Mais de 15 mil dólares foram roubados por esse esquema de russos ou europeus ou seja quem for o responsável por trás desse esquema, só no canal do Marco Style. E galera, aqui que fica realmente perigoso. Por quê? A gente vê o logo de uma empresa chamada Ripple, um sistema de software chamado Swell. A gente vê esse tal desse Brad Garlinghouse, que seria o CEO, seria o presidente dessa companhia, que tá ali falando, batendo papo, falando de segurança e como a Ripple é uma empresa que funciona passando credibilidade. Isso aqui parece, de fato uma empresa de verdade. Só que o que acontece, se você for no YouTube nesse exato momento e digitar Ripple e colocar o filtro por canais, você vai encontrar dezenas de canais com o mesmo nome. Ripple, Ripple, canais com 30 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Galera, são diversos canais com o mesmo logo, o mesmo nome, canais com descrições em árabe, russo, português. A gente tem canais brasileiros e cara, quando você entra nesses canais, você percebe que eles foram todos hackeados. Ou eles não têm nenhum conteúdo, ou eles estão 24 horas streamando essas mesmas lives. Eu não sei se vocês perceberam, todos esses canais estão simultaneamente fazendo a mesma transmissão para os mesmos links. Então, o que essa Ripple, o que esse grupo de hackers, de falsificadores estão fazendo é pegar vários canais gigantes, roubar esses vários canais gigantes, iniciar live streams falsas com o nome de uma empresa e colocando um CEO forjado, fingindo que é um esquema de pirâmide, que você vai dar o seu dinheiro e receber o triplo. E cara, todos esses links, todas essas doações estão sendo enviadas para uma única conta, para um único dono que está ganhando centenas de milhares de dólares forjados às custas de youtubers que trabalharam duro para conseguir criar o seu canal e que agora foram roubados por causa de um e-mail. Será que vocês percebem o quão grande é esse esquema? Não é só a Ripple. Digite agora no seu YouTube Brad Garlinghouse e coloca em canais. A gente tem canais de 15 mil inscritos da Rússia, 20 mil inscritos, 130 mil inscritos, canais brasileiros. Tem o BRPOS na nostalgia, 176 mil inscritos. Duas semanas atrás ele estava postando, o novo Contra não é Contra, o novo Battletoads é pior que parece. Mano, o cara estava fazendo vídeos de games há semanas atrás e agora, neste exato momento, às 3 horas da manhã que a gente está gravando, adivinha lá, está ao vivo agora com 900 pessoas assistindo essa live com o título japonês, chinês aqui falando sobre a porcaria das criptomoedas, cara. Então assim, mano, está aqui no Brasil, está no mundo todo e o YouTube, não está fazendo nada para parar isso, é incrível. É o mais preocupante, cadê o YouTube para parar essa porra, velho? Meu Deus, galera, isso aqui é um esquema gigantesco, são milhões, milhões de pessoas que estão inscritas nesses canais, que foram hackeadas e que são vítimas em potencial. Quantos milhões esses caras não estão roubando? Tipo, já não basta o criador ter que ir lá trabalhar duro para crescer o seu canal, porque a plataforma, a gente sabe que tem uma concorrência danada e é difícil, então já não basta o cara ter que trabalhar duro, aí o cara recebe um e-mail e, pô, acho que todo mundo concorda aqui que ganhar dinheiro com o YouTube é difícil. Então se o cara recebe lá no e-mail uma proposta, pô, você quer fazer um anúncio aqui de um produto e tal, mano, você vai, no mínimo, ficar interessado em responder e ver o que quer, tá ligado? E aí, você abre o link do cara, automaticamente se ferra. É erro também dos criadores que aceitaram isso? É, mas porra, mano, é trabalho, Qualquer um está aberto a isso. Exato. E olha só, a gente está mostrando para vocês o nível da fraude dos caras, é um bagulho profissional, é como eu falei no início do vídeo, isso aqui, qualquer um que cair, é compreensível, tá ligado? Não é tipo, nossa, você caiu nisso, nessa fraude? Mano, isso aqui está muito bem feito, os caras podem ter mandado um e-mail, sei lá, com algum e-mail parecido com Xbox, Playstation, não sei, velho, falando sobre alguma coisa de novo console, sabe? Então é totalmente compreensível, é triste que os criadores que perderam seus canais não estejam conseguindo recuperar os canais tão rapidamente, no caso aí do gringo, que foi o primeiro caso que o Lion falou, ele conseguiu recuperar depois de duas semanas, mas tem canais brasileiros como, por exemplo, Outro Castelo, esse aqui, S Nostalgia, não conseguiram recuperar ainda, tá ligado? Então tipo, cadê o YouTube, mano? Eu quero saber, cadê o YouTube? isso aqui tá passando dos limites já, mano, isso aqui já tá há semanas, quando acontece uma coisa assim, a plataforma tem que agir rápido, velho, isso aqui o cara tá ganhando muito dinheiro, 15 mil dólares foi só com o gringo, velho, pensa quanto que ele não tá ganhando agora, nesse exato momento, mano, é foda, velho. Olha, eu só sei que se o Marco Style, que era um YouTuber enorme, demorou duas semanas pra recuperar o seu canal, imagina que os brasileiros que não são ninguém, os brasileiros que não tem contato tem gente que nem vai recuperar, velho. Tem gente que não vai recuperar, e esses caras vão continuar feldando e roubando milhares de dólares. Se você é criador, cuidado com os e-mails, nem abre nada, viu o e-mail gringo, desconfia já na hora, nem abre link, na moral, cuidado, cuidado mesmo. E você que é só um consumidor, por favor, tome muito cuidado, não acredite em nenhuma live stream, nenhum vídeo falando de criptomoedas, ou sistema de pirâmides, ou doação, nada. Não dê dinheiro para nenhuma empresa online desta maneira. Porque, na boa, eu nunca vi um esquema tão grande, simultaneamente, por todo o planeta, e que não está sendo parado. Isso daqui é extremamente perigoso, e é um absurdo o que está acontecendo, e o pior, ninguém no Brasil está falando disso. Eu não vi ninguém fazendo um vídeo sobre esse assunto. Então, esse assunto está acontecendo, estão roubando canais, estão roubando dinheiro de pessoas normais que não têm ciência do que está acontecendo, e o YouTube não faz nada. Então, a gente precisa passar essa mensagem para frente, a gente precisa passar essa advertência para frente. Então, por favor, faça a sua parte, compartilhe este vídeo com seus amigos, compartilhe este vídeo com a sua família, compartilhe essa notícia com todo mundo que você considera importante, porque a gente precisa passar essa informação para o máximo de pessoas possíveis para elas não caírem nesses esquemas. Exato, porque a gente fala sua família, tudo porque qualquer canal está sujeito a isso, pode ser um canal de maquiagem, por exemplo. Qualquer canal, velho, qualquer canal de vlog, games, música, mano, qualquer canal. Eles pegaram de todos os tipos, então, cuidado, compartilhar, é só isso que a gente pede para vocês. Esse vídeo tem que chegar no em alta do YouTube, mano, na moral, esse vídeo tem que chegar lá. Então, galera, por favor, deixe a sua opinião nos comentários, deixe o seu feedback, vamos debater sobre o que está acontecendo e, de novo, faça a sua parte, compartilhe, para que mais pessoas não caiam nesses esquemas, tanto por aí no seu canal, quanto doando para um sistema desses que você nunca vai receber nenhum dinheiro de volta. Beleza? De qualquer maneira, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.